Não se pode falar em teatro brasileiro sem falar em Paulo Otran. Seu nome está tão interligado ao palco que em 70 anos de vida ele fez nada mais, nada menos do que 71 peças de teatro. Paulo Otran é um homem extremamente fiel a tudo que gosta. A qualidade do seu trabalho, as suas convicções políticas, as suas amizades que duram a vida inteira. Por exemplo, ele vive aqui nesse apartamento há mais de 30 anos. E para tudo isso ele tem como resposta o fato de ser um dos atores mais respeitados do Brasil. E o público, que também é extremamente fiel a Paulo Otran. E se esse grande ator é clássico em tudo, ele mesmo já se tornou um clássico dentro da história do teatro brasileiro. Com vocês, Paulo Otran. O que é que mudou no teatro brasileiro? Eu acho que mudou tudo. Porque teatro é uma arte que reflete o mundo que você está vivendo, a realidade que você está vivendo. Mesmo quando você pega um clássico, um texto de três séculos atrás, você o leva de uma maneira diferente. Porque as informações são diferentes, o que se discute no momento é diferente. Então você vai descobrir nos clássicos, que são o melhor repertório possível, você vai ver que eles já pensaram em certas coisas, já disseram certas coisas. E você vai frisando aquilo. Então você vai dando uma nova luz a um texto até antigo. E os autores modernos são completamente diferentes. E a forma de fazer teatro também. Você vê, por exemplo, a Sarah Bernard, considerada um gênio do teatro. Ela fez nos pedacinhos que foram filmados, da Dama das Camélias. É uma coisa atualmente, por gosto atual, de um ridículo total e absoluto. Quer dizer, se uma atriz hoje fosse representar como a Sarah Bernard representava há 100 anos, seria um desastre, entendeu? Ela seria vaiada, todo mundo ia cair na risada. Claro. Então tudo muda em teatro. A maneira de representar, a maneira de dirigir, a maneira de encarar os textos, tudo mudou. E nessa atualidade... Nós tivemos várias fases. Tivemos uma fase em que todo mundo dizia, não, o teatro acabou. Porque a palavra acabou, a palavra não acabou e o teatro não acabou. E o que eu posso dizer a você é que nesses 43 anos em que eu faço teatro, quando eu comecei, uma peça de sucesso durava, no máximo, dois meses em cartaz. Hoje em dia dura seis, sete anos. Quer dizer, o que aconteceu também é que o interesse por teatro cresceu geometricamente. Você acha que tem mais público, então? Muito mais. Muito mais público. Mas muito mais. Ganha-se mais dinheiro? Eu acho também, não sei. Eu me lembro, quando eu era menino, eu ouvia dizer que Procópio era muito rico, que Dulcinha era muito rica. Na verdade, nenhum dos dois ficou jamais muito rico. Mas sempre se ganhou bem em teatro. E em teatro se ganha melhor do que na televisão. Você ficou rico com teatro? Não. Eu não sou rico. Mas posso viver bem o resto da minha vida. Se eu quiser parar de trabalhar agora, posso viver. Mas rico não sou. E me diz uma coisa. Você acha que hoje em dia, você sempre recomeçou, montou peça, montou peça. É mais fácil montar uma peça hoje? Não sei. Eu toda a minha vida, quando eu quis montar uma peça, eu ia a um banco, pedia um empréstimo, assinava umas notas promissórias. E depois, com o resultado da bilheteria, eu pagava aquele empréstimo. Hoje em dia, os bancos não fazem mais isso. Está muito difícil isso. Então, você tem que arranjar alguém que, de qualquer maneira, produza ou promova o espetáculo para você. Com patrocínio. Com patrocínio, exatamente. Que patrocine o espetáculo. Então, fica mais complicado. Você tem que depender do interesse cultural que uma empresa tem. Por exemplo, você, que é esse monstro sagrado do teatro. Por exemplo, eu conversei com a Fernanda Montenegro, nós fizemos essa entrevista. E ela me disse assim, que a cada vez que ela monta uma peça, ela começa do zero. Sabe, assim, não tem Fernanda, não tem nada. É zero, é bater de porta em porta, é pedir, por favor, se pode, não sei o quê. Isso acontece com você? Ou com você é mais fácil? As pessoas já, Paulo Otran, já soltam dinheiro? Não, ninguém solta dinheiro porque é Fernanda Montenegro, nem porque é Paulo Otran, nem porque é Tônia Carreiro, não. É difícil. O que você acha do cinema? O senhor brasileiro não te seduziu, ele não cativou o teu trabalho? O que houve? Olha, antigamente eu dizia, já cometi cinema nacional, ironicamente. Depois eu fiz um filme do Glauber Roche, o Terra em Trance. Que foi um filme considerado, no mundo inteiro, um grande filme. Então eu já não podia mais dizer que cometi. Mas depois disso eu levei 18 anos sem filmar. Aí eu fiz um filme francês, deslumbrante. Bonito mesmo, que não foi distribuído aqui. E que tal trabalhar com o Glauber Rocha? Foi divertidíssimo. Como é que ele era dirigindo? É um diretor que ouve o ator? Como é que era a relação? Comigo ele conversava muito. Nos intervalos de filmagem a gente conversava muito. E a gente já tinha conversado muito, antes de começar a filmagem, sobre o script. A verdade é que ele não respeitou o script dele de jeito nenhum. Ele inventava coisas na hora de gravar. E eu adoro inventar coisas na hora de filmar também. Então, ele adorava as coisas que eu inventava. Eu adorava as coisas que ele inventava. Então nos demos muito bem. No primeiro dia de filmagem, eu parava a filmagem. Viam 10 pessoas. Que é uma Coca-Cola, que é um sanduíche, que é um cafezinho. Que é que sentar. Na primeira hora, gente amável. Na segunda vez, já achei chato. Na terceira vez, ó Glauber. Escuta aqui, por que que tá esse tratamento assim, super gentil? Eu não sou nenhuma estrela de cinema mútuo pra ser tratado assim, não. Quando eu quiser café, eu vou lá em pé. Quando eu quiser Coca-Cola, quando eu quiser sentar, eu sento. Ele deu uma risada e disse, eu recomendei a todo mundo, Paulo. Que ele se sentisse muito bem aqui. A filmagem inteira, ele foi assim. Eu fiz muita televisão. O que eu fiz pouco foi novela. Bom, mas hoje em dia, televisão, a gente associa novela. Praticamente, desde o início da televisão, eu trabalhei em televisão. No teatro, grande teatro. No grande teatro, exatamente, não. Mas outros programas de teatro, eu trabalhei. No grande teatro, eu trabalhei. Umas três peças eu fiz lá, com o Sérgio Brito. Mas eu tive programas. Eu fui até animador de programa. Um desastre total como animador de programa. Era um programa da Aeron Tex, em que eu tinha que receber as pessoas que tinham sido sorteadas em toda a parte do Brasil. Havia umas portas no cenário e atrás de cada porta tinha um prêmio. Quer dizer que você já foi o Faustão? Pois é, mas eu fui um desastre com o Paulo. É difícil mesmo acreditar. Porque todo mundo que eu recebia essas pessoas, então, dona fulana, como passou a semana, essas coisas não tem jeito de fazer, entendeu? Então, todo mundo que assistia morria de rir. Meus amigos me telefonavam e diziam, Paulo, para com esse programa. Você está tão constrangido, tão mal, não faça isso. E o próprio Aeron me disse, Paulo, não dá. Eu tinha um contrato maravilhoso com ele. Então, ele arranjou um substituto para mim, que era um sujeito, uma grande experiência, que fazia dona fulana, como passou a semana, a perfeição. E eu, então, passei a fazer uns numerozinhos artísticos que tinha no meio do programa. Mas, e televisão hoje em dia, que é novela? Por que você fez tão? Porque você fez duas novelas? Eu fiz três. Três novelas. É, três novelas de muito sucesso. Isso, sem dúvida. E fiz nas três novelas, em cada uma delas, eu fiz um débil mental. Eu fiz um débil mental chamado Baldarati, que até hoje na rua me chamam de Baldarati, em 1979. Quatro anos depois, eu fiz o Bimbo, com Fernanda Montenegro. Quatro anos depois, eu fiz o Aparício Varela, com a Tônia Carreiro. Foram as três novelas que eu fiz. E três enormes sucessos. Uma da falecida, mulher do Dias Gomes, como é? Da Jeanette Clare. Da Jeanette Clare. E as outras duas, do grande autor de novela, que é o Silvio de Abreu. Mas, acontece, eu sempre dizia, por que quatro anos de espaço entre uma novela e outra? Eu respondia, para eu não enjoar de fazer televisão, e para o telespectador não enjoar de ver minha cara todo santo dia dentro de casa. Na terceira novela, eu enjoei. Aí, então, eu fico dizendo, você enjoou, por quê? Porque a novela era ruim? Não, o Silvio de Abreu é um dos maiores autores de novela que existe. Mas, hoje, você faria uma novela? Você tem vontade? Não, agora eu não faço mais. Eu tenho recebido muito convite, não quero mais fazer. Você não quer mais fazer televisão? Não, enjoei. Por quê? Gravar novela é tão chato. Quer dizer, na hora de gravar, eu sempre me divirto. Na hora, gravando, eu estou a toda, estou a mil. Mas, quando a gente pega os capítulos seguintes... Isso tudo. Eita, espera. Aquela espera nos corredores. E tem aquelas cenas sempre iguais, aquela sempre a mesma coisa, aquele ramerrão. É muito chato. Você acha que a televisão piorou? Eu não posso te dizer isso, porque acho que já faz uns três ou quatro anos que eu não vejo televisão. Não vejo mesmo. Por quê? Porque eu acho chato. Acho chato. Então, você acha que ela piorou? Não sei. Vai ver que até melhorou muito e eu não estou vendo. Mas você sente o que as pessoas falam, assim, essa mexicanização do gosto da televisão brasileira? Televisão, todo mundo sabe. Há uma coisa que manda na televisão, que é o ibope. Então, o máximo dentro de cada televisão é aquele sujeito que se acha, que adivinha qual é o gosto médio do público. Esse sujeito sobe dentro das televisões, ele fica mandando em tudo, porque ele sabe qual é o gosto médio da população. E cada vez eu acho que se calcula que o gosto médio seja mais para baixo. Então, é fatal. E você acredita nisso? Você acredita que o gosto médio é mais para baixo? Não, eu acredito que, por exemplo, certos programas podiam ser dirigidos a pessoas mais inteligentes, a pessoas de melhor nível. Inclusive, porque há certos produtos que só interessam a essas pessoas. Portanto, devia ter anúncio desses produtos nesse tipo de programa. Agora, você vê, então, os programas milhares da televisão acabam sendo para meia-noite, onze e meia da noite. Como o nosso. Como é. Você já quebrou a cara de um jornalista para defender uma colega sua que a gente adora, que é a Tônia Carreiro. É isso. Como é que foi essa história? Foi uma coisa engraçada, porque aí se eu começar a contar, leva duas horas. Ele escreveu um artigo contra a Tônia, porque num programa de televisão, ele, todas as peças nossas que ele criticava, ele dizia, falava dos atores, do texto, do diretor. Ele dizia assim, Tônia Carreiro, muito sexy. Outra peça, completamente diferente, Tônia Carreiro, muito sexy. Aí, um dia, Tônia deu uma entrevista e perguntando a ela, o que você acha do crítico, fulano de tal? Dizia assim, ah, eu acho que ele é o crítico mais sexy do Brasil. Ele tomou a mal isso, no dia seguinte, fez um artigo calunioso, sabe? Preconceituoso, horrendo, ofendendo a Tônia. O Rio de Janeiro inteiro se levantou em defesa da Tônia. E eu mandei um recado para ele, que a primeira vez que eu encontrasse, eu ia cuspir na cara dele. E aconteceu isso. E onde foi que você encontrou? Eu o encontrei no meu teatro. Ele, como crítico, tinha o direito de assistir as peças. Mas ele entrou com um convite que nós demos a um colega nosso e o levou como convidado. Então, eu achei que ele não tinha o direito de ir como convidado, ele tinha o direito de ir como crítico. Nós mandávamos as entradas para o jornal dele. E ele não foi no dia da crítica e foi depois como se fosse um convidado. Aí eu achei que era desaforo. Foi a gota d'água. Foi no dia que eu... E quem era ele? Paulo Francis. Opa! Nada mais, nada menos que o Paulo Francis. Quem diria, né? E você é uma pessoa briguenta? Não. Não? Não. Essa briga foi engraçadíssima, porque nem eu nem ele tínhamos a menor prática de briga. Então, a gente deu mais soco no ar do que na cara do outro, sabe? É difícil dar soco, sabe? Não acertava direito. Não acertava direito, foi um inferno. Tinha que botar a sonoplastia. Paulo, você também sempre foi uma pessoa politicamente muito correta. Você acha... você considera uma coisa importante o artista se manifestar politicamente, publicamente? Eu acho. Eu acho que nós temos, em determinadas situações políticas, nós temos obrigação de mostrar quais são as nossas ideias. Agora, não acho que toda arte deva ser engajada, que a gente só deve respeitar a arte engajada. Não. Eu acho que se você faz qualquer arte que ilumine o ser humano, qualquer obra de arte que ilumine o nosso conhecimento do ser humano, ela é inteiramente válida. Agora, em certos momentos, quando o país, por exemplo, está sob uma ditadura, você tem que se manifestar contra si. Tem obrigação. Você tem que mostrar ao público a sua posição. Você acha que é uma obrigação? Não é só pela, digamos, pela vaidade de mostrar a sua posição. É para mostrar às pessoas que uma grande parte da população não está satisfeita com o governo que a gente tem naquele momento. Você acha que o Brasil já teve uma... nessa tua longa caminhada, o Brasil já teve uma pior do que hoje? Eu acho que não. Ao mesmo tempo, eu nunca ouvi dizer que estamos numa boa situação. Nunca. O que eu me lembro da minha vida é que todos os comentários dizem assim, nunca foi pior do que agora. Mesmo nas épocas que foram maravilhosas, com a época toda do Juscelino Kubitschek para o Brasil, foi uma época fantástica. No entanto, mesmo naquele tempo, se dizia, o Brasil está em péssima situação, nós estamos à beira do abismo. Sempre estivemos à beira do abismo. Se a gente já caiu lá ou não, eu não sei. E, para ser sincero, eu não me lembro de uma pior situação do Brasil do que a atual. Você recebeu um prêmio do Estado quando o Paulo Maluf era governador e você não aceitou. Por quê? O Paulo Maluf, naquele tempo, era um indicado pelo governo. Ele não tinha sido eleito. E a atuação na área do teatro, daquele governo, foi péssima. Ele acabou praticamente com a Comissão Estadual de Teatro. Era o secretário de Cultura quem decidia as coisas arbitrariamente. Ele tirou todas as verbas para o teatro e o secretário de Cultura, naquele tempo, só fazia grandes eventos superpopulares que não tinham nada a ver com o teatro. Então, subvencionavam shows de rock, coisas desse gênero, que não precisam de subvenção, porque sempre dão muito dinheiro também. Então, eu ganhar uma medalha naquele momento, eu estaria dando um aval da classe teatral à política cultural daquele momento. Então, eu não podia aceitar e, por isso, eu recusei. O que eu saiba é nenhum. Quer dizer, ninguém que você não goste, não convide para a mesma mesa... Ah, tem muita gente que eu não gosto. Não, ninguém gosta de todo mundo. Eu sei, mas... É só em televisão que as pessoas dizem, fulano é maravilhoso, Veltrano é maravilhoso. Outro dia, eu fui a um programa da Hebe e tinha um desfile de modas infantis. Eram onze e meia da noite. E aí, eu posso contar, porque a Hebe já contou isso num outro programa também. Então, eu disse, um momentinho, vamos interromper a entrevista para ver o desfile dessas meninas. É modas da Xuxa. Eu vi aquelas pobres, daquelas criancinhas, as meninas todas de boca pintada, com os penteados de mulher, desfilando, tentando imitar modelo. A coisa mais constrangedora, você vê uma garota de nove, dez anos, imitando modelo, desfilando. É uma coisa horrível. E tinha aquelas senhoras na plateia que aplaudiam os meninos, cada viradinha que as meninas davam, elas aplaudiam. E eu, calado. E a Hebe nem olhou para a minha cara. Ela estava vendo os meninos, que gracinha, olha que boa, parece uma mocinha, que coisa encantadora. Quando acabou o desfile, a Hebe vira assim, então, Paulo, o que você achou do nosso desfile? Eu disse, Hebe, eu preferia, eu estava rezando para você não fazer essa pergunta. Ela disse, por quê? Ela disse, porque eu o odiei. Acho que a senhora de criança está na cama. Eu acho que... A Joa, eu vejo essas meninas bancando mulheres feitas. Eu tenho tempo da vida delas. Eu tenho vontade de bater nos pais dessas crianças que estão aqui, essa hora, em vez de estar dormindo na cama. A Hebe fez uma pausa, olhou para a câmera e disse assim, olha, eu estava achando as meninas muito engraçadinhas. Elas são muito engraçadinhas. Mas, pensando bem, o Paulo Otrano tem razão. Isso é a hora de criança estar na cama. Ai, meu Deus do céu. E como é que a plateia reagiu? Quando eu falei? Aplaudiram violentamente. Quer dizer, concordaram com você? Então, eu percebi que os aplausos anteriores eram das mães e dos pais que aplaudiam a sua filhinha que estava ali desfilando, né? Mas a maioria não eram mães e pais daquelas crianças e me aplaudiram. Foi ótimo. E você ia ser advogado. Como é que você deu essa virada? Eu advoguei, minha filha. Pois é. Eu advoguei quase sete anos. E por que virar ator? Que virada foi essa? Eu já... Quando eu comecei a advogar, eu comecei a fazer teatro amador. Então, era um hobby. A gente ensaiava de noite, na casa de um, na casa de outro. Era divertidíssimo, né? Eu nunca pensei em ser ator profissional. E aí eu fui com um grupo de amadores, tirei férias no meu escritório de advocacia, passei procuração para dois colegas e fui para o Rio de Janeiro. A Tônia tinha chegado da Europa e queria fazer teatro. Se ofereceu para um teste todas as companhias profissionais de São Paulo, do Rio. Ninguém fez teste com ela. Então, ela disse, bom, eu para fazer teatro tenho que montar a minha companhia. Me convidou e aí eu fiquei um mês indeciso até que eu disse sim. E aí comecei a minha vida profissional. Você achou que podia ser uma carreira insegura? Que não... Não, eu achava, dizia, mas Tônia, eu não sou ator, eu sou advogado, eu não estudei nada de teatro. Minha profissão agora é ser advogado, não tem outra saída. Não, você é ator, porque ela me viu fazendo teatro amador, gostou. O que você sempre buscou na sua carreira? Foi reconhecimento, foi dinheiro, fama, foi uma satisfação pessoal? Satisfação pessoal, essa que é a verdade. Eu sempre... Quer dizer, a minha ânsia de fazer teatro, a minha vontade de fazer teatro é para fazer melhor. É para fazer o melhor. Entendeu? Eu quero melhorar como ator sempre, sempre. Eu não quero voltar para trás nunca. Eu quero descobrir coisas novas. É por isso também, quando você disse que o Fernando falou que cada peça, ela parte de zero. Eu acho que a gente parte de zero é como ator, sabe? Um papel novo para mim é uma coisa que eu desconheço, que eu não sei como vai ser. E começo a estudar aquele homem, como é o jeito dele, como é, por que ele pensa assim, por que ele sente assim. De cada vez, isso me fascina. E depois da peça estreada, por exemplo, às vezes, em cena, você descobre uma coisa inteiramente. É uma maneira de dizer uma frase e que mostra que aquela frase tem um outro sentido que você não estava dando. E aí é que é... Esses personagens que você faz, tão diferentes, tão ricos entre si, tão criativos, eles modificam você como pessoa? Modificam no sentido de que cada personagem é uma pessoa que você conhece intimamente. E cada vez que você conhece mesmo alguém, eu acho que a sua cabeça se abre, seu coração se abre. Você melhora como gente. Porque quando você fica centrado em você mesmo, pode melhorar, mas é mais difícil. Então, eu acho que um personagem que você representa é uma pessoa que você passa a estar por dentro dela. Então, você passa a pensar com a cabeça dela. Fazer a viagem mesmo. Então, nesse sentido, cada personagem enriquece a gente. Agora, não é que você fique parecido com um personagem, é isso eu não acho. Quais são os luxos que você se dá? Viajar, que eu mais gosto. Viajar, levar as pessoas para viajarem comigo, conversar, que eu mais gosto. E o que você detesta? Uma reunião de comitê. Pouca gente, eu adoro. Festa grande, não gosto. O que você detesta fazer? Por exemplo... Além de novela. É, além de novela. Eu detesto o quê, meu Deus do céu. Eu detesto sair de casa para almoçar. É um convite agora que você recebe muito. Cada pessoa quer um negócio com você, quer te propor. Então, vamos almoçar em tal lugar. Eu acho um hábito americano que eu acho muito chato. Por que, Paulo? Você não gosta de almoçar fora? Eu acordo. Eu fico de pijama e de Rob de Chambres. Almoço na minha casa. De tarde é que eu vou tomar meu banho, aí que eu penso se eu vou sair ou não. Então, quando eu quebro essa rotina, eu acho muito chato. Ah, quer dizer que o teu dia começa tarde. Tarde. Você é notívo, você é daquelas pessoas que varam à noite? Não, não. Não sou, não. Já fui. Quando jovem adorava tudo. Mas e se dá o luxo de ter o teu dia para você? É. Um homem de teatro. Quais são, Paulo, as suas principais qualidades? Eu acho que a qualidade minha é levar a sério minha profissão e gostar da minha profissão. É tentar entender os outros. Eu acho isso mais importante no relacionamento, é você tentar perceber como é que o outro se sente, como é que o outro acha, o que a outra pessoa entende da vida. E, principalmente, você chegar a entender tanto que você desculpa quando ela tem ideias diferentes das suas e opiniões diferentes das suas. E o que que é o teu pior defeito? As pessoas dizem que eu sou muito vaidoso. Não sei. Não ligo muito para a roupa, não ligo muito para a minha aparência, mas todo mundo diz que eu sou muito vaidoso. Então, deve ser esse. Deve ser. Você é uma pessoa competitiva? Eu acho que não. Eu acho que não. Por exemplo, quando eu estou em cena, uma ocasião eu descobri que eu não era competitivo por causa de uma entrevista que Maria Della Costa deu na televisão, que por acaso eu assisti, em que ela dizia assim, o Paulo Tran é tão bom colega que quando a gente não está na luz, queima um refletor, ele puxa a gente para a gente ficar na luz junto com ele no palco. Eu achei isso a coisa mais natural do mundo. Eu sempre fiz isso, né? Quando eu vejo que um ator está mal colocado ou que está no escuro, eu dou um jeitinho dele ser iluminado, porque eu quero que a plateia veja a cena inteira. Para mim, isso é uma coisa natural. E ela achou que era uma coisa rara de acontecer. Foi isso. Você tem uma generosidade. Porque o Raul, por exemplo, Cortez, também nesse programa, disse assim, que ele, por uma cena, ele passa por cima da mãe. Sabe? Ele passa por cima da mãe, mas ele não perde uma cena. Né? É assim, a loucura pela cena. Então, você não tem esse sentimento? Não. Eu acho que eu não passaria por cima da mãe, em hipótese nenhuma. É temperamento diferente. E eu acho que você defende uma cena fazendo bem e não prejudicando os outros. E a Fernanda também me disse uma frase engraçada nessa entrevista, dizendo assim, que ela adora fazer monólogo, porque aí ela não tem que carregar aquele hospício que é o pessoal de teatro, o elenco, né? Os bastidores, aquela loucura. Você tem que ter uma terapia em grupo constantemente. Isso acontece também com você? Não. Eu gosto de... Eu montei peças com 20 e tantas pessoas. Coriolano, que eu montei, do Shakespeare, tinha 30 e tantos atores em cena. Eu acho divertido. Sempre tem problemas, sempre tem encrenca, sempre tem alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, tem uma convivência divertida. É muito melhor do que você ficar sozinho num camarim o resto da vida, né? Você gosta dessa família? Eu gosto. A família promíscua, né? Porque teatro é muito promíscuo, né? Todo mundo sabe de todo mundo, fica aquele barra com o barraco junto. Mas a palavra promíscuo, atualmente, só se usa no sentido sexual. Ah, é verdade. Então, quer dizer, no teatro que tem é uma camaradagem divertida, às vezes um elenco muito grande. Tem pessoas de vários níveis de educação, de vários níveis de inteligência, de vários níveis de cultura, né? Mas... Mas você se relaciona sempre muito bem com isso. Muito bem com isso. Você é uma pessoa... Você tem uma tendência a liderar? Você é um líder natural? Eu nunca percebi, mas todo mundo diz que sim. Embora eu nunca tenha percebido isso, mas todo mundo que trabalha comigo acha isso. Paulo, você passa uma imagem de uma pessoa, assim, muito serena, muito segura, muito calma, muito... Você é assim mesmo? Até hoje eu não sei. Em uma ocasião, eu estava fazendo My Fair Lady, minha querida Lady com a Bibi Ferreira. Outra mulher maravilhosa, que eu adoro. Uma grande colega, grande atriz, um talento extraordinário. Esse último espetáculo dela é uma delícia assistir. Ela é maravilhosa, eu sou fã absoluta dela. Mas eu sofri um acidente e fiquei dez meses imóvel no hospital. E aí, meu quarto estava sempre cheio de gente, mas sempre. Não houve um dia que eu recebesse visitas em dez meses. Olha que é duro, né? Mas não houve nenhum dia que o meu quarto não estivesse com cinco, seis pessoas me visitando ao mesmo tempo. E numa hora dessas, entrou o meu médico. E um amigo meu disse a ele, a sorte é que o Paulo é calmo, né, doutor? Ele disse, calmo? Deu uma notícia qualquer para ele e tomo o pulso dele para você ver. Ele é controlado, mas calmo ele não é, não. Então você é daquelas pessoas que engole? Eu acho que sim. Você sente assim, a coisa pinta, mas você segura? Eu acho que é isso. Como é que você encara o fracasso? Eu acho que o fracasso dá você um equilíbrio extraordinário. Você, eu por exemplo, eu estreei por cima. Eu estreei ganhando prêmios em teatro. Durante um ano eu fui completamente imbecil, porque eu achava que eu era o tal, maravilhoso. Só depois que você tem um fracasso é que você percebe que você não é dona da verdade, que você não é a pessoa que sabe tudo e que tem que aprender muita coisa. Então, o fracasso, ele é útil, é necessário na carreira de qualquer pessoa. Eu acho. Quer dizer que você encara o fracasso como uma coisa que faz bem para o seu ego? Que te equilibra o ego? Eu acho que ele faz bem para o ego, embora não seja agradável. Um fracasso é desagradabilíssimo. Mas, posteriormente, ele faz bem para a gente. Mas na hora, como é que você segura? Com ódio. Com ódio mortal. Como é que é o seu convívio com a dor? Eu não sei se sou diferente dos outros, né? Dor dói. E ninguém gosta de sentir dor, né? E a gente, quando perde um amigo, por exemplo, é um sofrimento muito grande. Você é uma pessoa que guarda para você, você é uma pessoa introvertida, segura. Não, eu procuro não exibir a minha dor, nem falar da minha dor, sabe? E por temperamento também. E acho horrível quem está sempre se queixando e conta todos os detalhes do seu sofrimento. Eu não. Eu acho que a gente tem que passar, pelo contrário, uma imagem de que está tudo ótimo, tudo bem. É melhor, né? Ficar mais para cima? É. Enquanto você está deprimido, o que você faz? Eu tento desesperadamente sair da depressão. Eu procuro sair, me divertir, ler um livro que eu gosto. Não fico cultivando depressão, não. E acho que nós todos temos dentro de nós força para sair da depressão. Porque hoje em dia você está deprimido, você consulta um analista, você consulta um médico, você toma um comprimido, eu não faço nada disso. Você nunca fez terapia? Não. Eu tento sair da depressão por mim mesmo. Você é uma pessoa sozinha, você gosta da solidão? Eu acho que todos nós somos sozinhos. As pessoas mais bem acompanhadas são sozinhas. Solidão é uma condição da vida. Nós todos somos sozinhos dentro da nossa pele, da nossa cabeça. Então nós temos momentos de efusão, nós temos momentos de bom relacionamento, temos o momento do amor, que é uma coisa maravilhosa, em que a gente sai da gente. Mas, normalmente, todos nós somos sozinhos. Então a solidão é... Quando o adolescente descobre a solidão, ele se sente o mais infeliz dos seres humanos. Depois que a pessoa tem uma certa idade, eu acho ridículo as pessoas que chegam para mim e se queixam. Eu sou sozinho. Todos nós somos sozinhos. Agora, eu estou sempre bem acompanhado, então não posso me queixar muito de um excesso de solidão, não tenho não. E medos, Paulo? Quais são seus medos? Medo da violência, medo desse desencadeamento de violência atual no mundo inteiro. Medo da falta de moral que é pregada pelas pessoas. Essa é... eu tenho medo disso. Você tem medo da morte? Você pensa na morte? Você pensa nisso? Nenhum. Karen Rodrigues me disse sempre, Paulo, antes de conhecer você, eu tinha medo da morte. Você encara a morte com tanta naturalidade que eu passei a não ter medo também. Ela... você influenciou. Acho que sim. E envelhecer, Paulo, você... O que que... é uma coisa boa? Pode ser uma coisa boa? É o único jeito de você viver mais, Bruno, envelhecendo. Então, a velhice é muito bem-vinda. Eu quero envelhecer muito mais do que já envelheci. Sempre no palco? Se possível, sempre no palco. A gente vai te ver sempre. Muito, muito obrigada por ter entrevistado. Obrigado a você. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto